Agora sim, a Kelly Dias, que está ao vivo conosco, junto com o Ricardo, que é uma testemunha ocular do acidente, para ouvirmos um pouco mais de pessoas que presenciaram essa tragédia na Zona Norte de São Paulo. Pois não, Kelly Dias, Ricardo, uma boa noite a você, obrigado por nos atender. Isso mesmo, Joel. O Ricardo, ele mora numa das casas aqui, não a casa que foi atingida, mas numa casa bem próxima, ouviu o barulho ensurdecedor e no momento, quando você saiu para ver o que estava acontecendo, o que você chegou a ver, Ricardo? É, a hora que a gente chegou, da explosão, acho que deu uns 30 segundos, uma fumaceira, uma gritaria, a gente foi até a esquina, que é onde tinha ocorrido atrás da minha casa, muita gente gritando, pedindo socorro, as pessoas do carro estavam muito desesperadas, o fluxo de carro aqui é muito intenso, então, estava totalmente paralisado o trânsito, e o pessoal desesperado, porque o fogo começou a se espalhar pela rua, a gasolina, o querosene, aquele cheiro, e a gente não sabia o que fazer, era só pedir para sair, retirar o carro e correria. Fiz uma filmagem, né, da hora do local, com o fogo pegando, uma coisa incrível, o barulho estremeceu todas as casas em volta, o calor era muito forte, não dava para chegar perto, nem mesmo para tentar socorrer, porque era muito intenso. A gente chegava, assim, a coisa de 30 metros do fogo e a gente sentia um calor muito forte. Como é que foi o desespero de você ver as pessoas nas suas casas querendo sair, sem saber o que fazer, como apagar aquele fogo? Se fica meio desesperado, meio sem noção do que fazer, dá uma vontade de chorar, uma agonia, mas a única coisa que a gente tentou mesmo foi afastar as pessoas que estavam próximas, e esperar o resgate, que para mim, eu nem acreditei, acho que demorou um minuto e meio após a queda, chegou o primeiro caminhão de bombeiro, logo em seguida, aquele amarelo que é de dentro do aeroporto, e coisa de dois minutos, com aquela espuma, ele conseguiu controlar, assim, muito rápido. E como é que era a situação das pessoas que se feriram? É, a gente retirou algumas pessoas, estavam com queimaduras nos braços e tal, eles arrastaram as pessoas para a calçada, subiram, esperando o resgate, que demorou até uns cinco minutos para começar a chegar o resgate, aí eles foram já sendo levados pelo bombeiro, que evacuaram totalmente a área onde a gente estava, né? A gente ficou só à distância, é... abismado o que estava acontecendo. Bom, João, a gente estava até aqui há pouco com um pessoal da Eletropaulo, né, que acabou saindo desse local, a gente estava perguntando, inclusive o Ricardo queria saber, quando é que vai ser restabelecida a energia elétrica aqui da região, a casa dele que está sem energia e sem previsão, segundo... Sem previsão. Nós estamos sem internet, sem previsão da energia voltar, acabei de perguntar para o rapaz, só mesmo quando a perícia acabar de fazer o trabalho, ele falou que vai ser liberado para o conserto. Então, acho que só na madrugada, né? Pois não, Joel? Eu não entendi muito bem, seria importante o Ricardo reforçar para a gente, porque ele viu o que aconteceu, no seguinte sentido, ele disse que o combustível se espalhou pela rua. Houve vazamento de combustível e depois uma explosão, ou esse combustível já se espalhou junto com o fogo, ou seja, uma explosão instantânea e o fogo tomando conta da rua. Joel está querendo saber a respeito da explosão de combustível. O que aconteceu exatamente nessa explosão? Essa explosão foi depois ou havia já esse combustível ali pela rua que acabou se alastrando ainda mais? Na hora da queda teve essa explosão. Eu acho que após a queda que se espalhou o combustível. O cogumelo de fumaça que fez na explosão foi muito alto. Parecia aquelas coisas de guerra do Iraque, um cogumelo gigantesco. E as casas estremeceram, o barulho foi muito alto. Tanto que dentro da minha casa, a gente assim, da garagem para dentro, que a gente estava com a porta aberta, escutamos o tremor. E saímos para fora e aquele cogumelo subindo. Foi aí que a gente já correu para a esquina para ver onde tinha sido o ocorrido. Na hora já caiu a energia, já estamos sem energia. Até agora não tem previsão, mas é terrível. Para a gente que não está acostumado é uma coisa absurda. Puxa vida! Quem estava perto, muita gente chorando, meus vizinhos chorando, desesperados. Parente ligando para ver se não era a sua casa, começou a aparecer na televisão. Falar que está tudo bem, a casa está inteira. Mas, infelizmente, as pessoas aqui tiveram um prejuízo grande. Conheço todos os moradores. A gente é morador aqui há 47 anos, né? Então a gente se conhece desde pequeno, tanto o pessoal das casas aqui, como no entorno todo. Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. Vamos rezar para que ninguém mais fique ferido. A tragédia não foi pior, né? Foi pior. Joel, com você. Ok, Kelly Dias, obrigado. Agradeço ao Ricardo, por favor, pela entrevista concedida a você. A possibilidade, a oportunidade de compartilhar o que ele viu com o nosso telespectador. Obrigado por assistir.